Hey guys, é quem fala o Rick e bem-vindo a mais um vídeo! Bom pessoal, dessa vez eu tô aqui treinando pra vocês mais um videozinho de um competitivo, se bem que isso aqui não conta como ranking, então não sei se dá pra chamar de competitivo, mas as regras de round e coisa e tal são as mesmas. E bom galera, na verdade isso aqui é o modo de jogo da operação, que é o modo perito em armas. Como é que funciona isso? Ele é exatamente igual a um comp normal, porém, você só pode comprar a arma uma vez na partida, ou seja, se você comprou uma K47, nunca mais na partida você consegue comprar uma K47. Se você comprou uma P250 no primeiro round, o resto dos 30 rounds você não consegue comprar mais uma P250. Isso complica horrores a partida, você não tem noção. E bom cara, eu joguei esse modo com o Toddinho, o Pedro, o Jovem e a Jenny, e o canal de todo mundo tá aí na descrição, eu aconselho muito vocês darem uma passageira por lá, porque eles fazem uns conteúdos muito nice. E mano, o seguinte, se você gosta de vídeo competitivo, você deixa o like aí, porque isso me ajuda muito a entender que vocês gostam, cara. Normalmente eu não acabo trazendo muitos vídeos competitivos, porque eu não sei se vocês gostam desse tipo de vídeo, então né, deixa aí o like pra me deixar entendendo que vocês gostam desse tipo de vídeo. Lembrando que se você for da região de Londrina, eu vou estar no evento Dreams World dos dias 10 e 11 de junho, então mano, se você quiser me ver e tirar uma fotinha comigo, ou tirar uma fotinha com todas as outras atrações que teremos lá, mano, vai lá no evento que vai estar show de bola. Mas agora chega de enrolação e bora pro vídeo. Mano, eu vou ficar sozinho em casa até sábado, mano. O que eu posso fazer? Trazer umas minas pra cá? Meu... Ai, caralho. Essa parte já tá no vídeo, você tá ligado? Fala aí, nossa, você não, você vai... Não, duvido de você colocar... No seu vídeo, mano, você vai tomar um strike. No meu? Ô, Henrique, depois eu preciso que você me achasse de bagulho da Bind ali. Foda-se. Olha pessoal. Quem tá gravando essa porra? Eu tô bem, eu tô gravando. É assim que funciona aqui no YouTube. Eu quero ver se alguém comprou alguma arma errada. Ah, velho, eu comprei o USP, mano. Não vou poder mais usar o USP depois, né? Toddy que não comprou nem colete. Eu estaria esperto, parça. Isso, 4B, vamo lá. Isso, não aconteceu. É a minha vida. É aqui, tem aqui. Meio. Ó, tem banana, muito banana. Tem muito aqui na banana, velho. Ficha. Ó, tem lá no fundo do bombe. Mentira. Tem na piscina, na piscina. Costas, 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 costas. Boa. Fundo bombe, o último fundo bombe. Vai junto, jovem. Vai, depois. Mas você fez isso. É isso, jovem, é isso. SMG, SMG, compra mesmo. Pelo amor de Deus. Vocês vão ver o que vai acontecer com essa SMG depois. Tem que comprar um pistola. É pistola. Eu venho agora, velho. Ah, tô seco, tô seco, tô seco. Pra ver como vai mudar quando faltar celular. Não fica na frente. Foi mal, velho. Sabia que você ia parar ali atrás. Então eu não saí dos tiros. Acabou. Não, não. Foi outra pessoa que ficou na frente. Não deviam ter feito isso. Quem tava lá? O jovem. O jogo jovem. Tem defuse? Tem tem cinco. Vai comprar o jogo. Não, você tá direito. Defuse, defuse. Correto. Flechou. Nossa. Vai que dá certo, mano. Quase deu. Não, ela não tá bem coisada, não. Aí, ó. Não, mas eu tô lá no cu também. Tá aí, tá aí. Tá aqui. Boa. Ah, não entra na porta, cara. Mapa. Porra do caralho. Ai, ai, moça. Guarda isso aí, mano. Guarda, não brinca na neve, não. É assim, você pinge que você tá dentro da smoke, você corre pra fora dela. Ai, 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 ai. Ó, vai ter que ir pra B. Tatei. Matei um. Tô correndo. Ai, morri, morri. Menos doze. Porra, doze é foco. Menos doze, ele falou com uma convicção como se fosse muito bom, mano. Porra, jovem. O que você tá fazendo aí, autista? Ih, cara aqui. Ô, jovem, tenta tirar a arma. Ali, ali, jovem. Boa. Defuso, 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 defuso. Jane, 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 sai daí. Boa. Ah, você é um... Ela perdeu o Macau, arrombado. Ah, você é muito grande, mano. É muito grande, mano. Ai, desculpa, eu tô fazendo tudo demais. Ai, tá vendo? Por isso que eu falei que eu não gosto de brincadeira de TK, mano. Caralho, jovem. Pra quê? Ó, o osso pro M4! Impossível, mano. Ah, já um char aqui, velho. Não é um humano isso daí, velho. Nossa, jovem. Tô de galil, tô de galil, esse animal aí no meio. Não perde o M4 não, Jane, não perde o M4. Não perde não, Jane. Deixa isso aí, vai. Guarda esse M4 aí, já que um imbecil se fez, você perdeu a AK. Ai, tadinha dela, cheio de perder a AKsinha. Não, tá vindo o time, porra. Só pra ter 5 AKs no bagulho. Mano, não fazia ideia de que tinha AKs. Não fazia ideia, a gente tá falando melhor. Caralho do céu, mano. Se calma. Não é possível. Calma o caralho, tem que descascar no jovem até ele chorar, mano. Ó, flash, ó, flash. Aham. Isso, Jane, fica aí que é melhor. Fica melhor daí. Ó, muita flash aqui, muita flash aqui. Vai ser aqui. Passou aqui. Ô, jovem, para de me acompanhar, caralho. Eu sei que tava me acompanhando, velho. Eu tava parado no lugar. Nilba. Tá Nilba, tá Nilba. Calma, Jane, deixa eu avançar que você tá com a arma. Deixa eu avançar, deixa eu avançar. Como que? Eu não sei como é que eu morri. A cara, a cara, a direita. Não, não, a gariu. Apareceu. Ué, como você não pode comprar o M4 a 4? Olha o que aparece. Você já comprou uma vez, velho. Oxi, mano. Você não sabia disso? Você não sabia? Isso aqui não é comp não, caralho. Isso aqui não é comp não. Não tô ouvindo o que a gente tá falando. Ah, nem sei o que a gente tá. Caralho, a outra do... O que que você é louro? O que que você é louro? O que é que você é louro? Ó, tem aqui. Tô sério, pro seu. O que vocês compram essas armas de boot? Por que não pode? Por que não vai lá na boca, pessoal? Só pode comprar uma vez a arma no jogo inteiro. No jogo inteiro. Tem no fundo bom. Ah, velho. Entrou. Ui. Paralho. Só vai negar do correndo pegar M4. É, eu... A comprar é, tipo, é por você mesmo nesse jogo. Não, pô, se você não gosta de... De AWP, por exemplo, você pode comprar e dropar pro amigo, porra. É, mas depende. Desse round não é boa comprar AWP, não. Não, eu sei que não. Exemplo, né? Caralho, beleza. Caralho, que eu tô mentindo. Caralho, que eu tô falando. Pra você ter noção, eu não mexi em nenhuma submetralhadora até agora. Eu também não. Não tô comprando nenhuma. Eu também não. Não, no segundo round você controlou, caralho. É, cuidado pra não ruxar a costa. Volta. Gostou, hein. Gostou de dar mais. Ai. Ele já ouviu, já ouviu. Nossa. Eu vou comprar o Hidado. Pedro tá rico. Pra eu economizar, ué. É uma arma que eu vou comprar também, todinho. Eu tenho 5-7. Eu posso comprar isso daqui. Entra meio, eu acho. É, neguei a ver onde que tá neguei. Peguei, peguei. Peguei, peguei. Peraí, cadê? Ai, não me trava, não caiu. Ele fica no Xuxa, Jane, fica no Xuxa. Vou recarregar. 94 balas não são suficientes. O que eu fiz dessa aí vai ter aqui, Pedro? Nem vi onde que o cara atirou. Mano, como que cara? Vamos botar aí. Vamos botar aí contigo, João? Mano 7,5. Mano 7,5, último. Vai ter que entrar no pre-fire. Ah, mano, agora não. Boa. Nossa. Corre, 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 corre. Eu vou dar uma de Summit, né? Caralho, esse M4 da Diane tá durando, hein. Caralho, ué. Porra, não sei o que eu compro agora. Eu compro todas as pistolas já? Todas as 12? As pistolas... Não, as pistolas não... Não, as pistolas ainda faltam 5x7. Vou ajudar o Pedro lá. Levei um. Ai, ai, tem 3 aqui. Tem mais 2 aqui. Tem 2 aqui. C4 aqui. Caralho. Ah, não. Tem base. Barra... 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 Ai, fodeu. Nossa, eu ganhei toda a bala. Eu ganhei toda a bala. Toma no cu. Ela tem a Kai Alp. A gente ganha a dele, show. Espera, eu vou... Bangar. Ai, cara. Eu ganhei errado. Height aí é muito que me dá p***. Não morre. Dois tiros. Dois tiros. 25 de Mag7. Ah, mano. É lá, é lá, é lá. É que carnipou aqui, mano. Tem algo no meio. Eu dei dois tiros. Olha isso, mano. Ó, tem AK aqui na banana. A AK tá dropada. Não. Porra, só olha ali em cima. Tá todo mundo vivo ainda. Tem uma AK na banana. Sim, sim, sim. Ó, banguei uma, jovem. Peguei, matei um. Era AK ele aí. Boiler. Eu esqueci o nome dali. Campanário. Boiler. Eu esqueci o nome. Eu voltei. Eu tirei a cara. Eu tô sem bala ali. O homem apareceu aqui. Eu vim ajudar. Tô aqui, ó, Pedro. Eu sei, eu sei, eu sei. Para de atirar aqui, por favor. Obrigado. Vai avançar atrás, gente. Vai avançar atrás de novo. O último é o Alph. Tá aí na... Eu vi já. Eu quero saber onde ele vai estar. Eu vou morrer. Não é Alph, não. É Scout. Ele tá aqui. É Alph. Scout sou eu, Scout sou eu. Ah, ele tá atrás, atrás. Tá de up, tá de up, ô jovem. Tá esquerdinha, esquerdinha. Quem quer AK, quem quer AK? Peguei a Alph aqui. Eu quero a Alph. Peguei a Alph. Ó. Caralho, eu tô de SS. Cadê, 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 cadê? Cadê, cadê você? Dropei, dropei. Ficou no Cloud, ficou no Cloud. Ô, dropa AK, por favor. Não. Você tem mais dinheiro que eu. Mas não tem, mas não dá pra comprar AK, porra. Não me dá outra coisa, hein. Ah, vou dropar M4 mesmo, foda-se. Eu já comprei Famas. M4, último round, pro M4, vai logo. É último round? É, último round, agora que eu vi. Ficita, facita. Fave, suave, cita. M4, dá de novo, é último round, claro. Moral. Viu? Eu comprei Five-Seven, por que eu tenho dinheiro pra Tech-Nine? Porque a Tech-Nine é do outro lado, White. Porque a Tech-Nine é Five-Seven, né, hoje, jota. Puta que pariu, eu desisto da minha cara. Mas é isso que eu tô falando, mano. Caralho. Porra, quase não tem bala essa merda. Tá dando no caixão. Tira a cara da frente, jovem. Caralho. Oh, 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 banhei. Banana, banana avançando de desert. Vamos logo, vamos logo, entra logo. Ai, pegou por trás, pegou por trás. Nossa, CZ, CZ no Nip. Nip tem. Xuxa, 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 Xuxa. Meio. Vai vir pro Xuxa. Boa. Desert, desert. Cuidado, caralho, não vi. Nice. Mais um, mais um, mais um. Ai. Calma, calma. Ó. Enrola, enrola, pode enrolar. Não deu tempo. Nice. Ele é fuso? Não. Não. Perdeu a desert. Vou pegar a cano curto também. É o time da cano curto. Time do pau pequeno, vai. Vai. Caralho, macacão dela. Hs ainda se meteu. Agora não sei o que a gente comprar não, velho. Eu ainda posso pegar a Tec-9. Eu tenho todas as sub-metralhadoras ainda. Eu ainda tenho três sub-metralhadoras que eu posso pegar. Menos... Mano, quanto que eu tirei desse cara, velho? De vez. Ah, M4. M4. Menos 91. Campanário, campanário. 91, velho. 91. Vai atrás, gente. Pega os de trás. Ah. Tira, velho. Tira, velho. Nem Galil você não tinha, ô, Jenny. Galil? Galil? Ah, Galil. Sim, sim, sim. Vou comprar Galil. Deixar o bomb no final. Passei aqui. CT. Fundo bomb. Tripla, tripla. Peguei. Caixão, caixão. CT tem. Peguei. Caixão, caixão, caixão. Aham. Eu vou ajudar a Jenny ali. Vem pra cá, Jenny. Peguei caixão. Pode vir. Ele tava aí. Para de andar, Jenny. Para de andar. Ai, não vai. Planta, planta. Cadê essa quatro? Cadê essa quatro? Eu sou a única perto dessa quatro. Puta que parede. Tô fudida, tô fudida. Nossa, mano. Tô no meado de vida, cara. Nossa, no pato aqui. Se trollar, o cara leva esse round tranquilo. É. Nossa, não dá essa facada, não, seu lobo. Cuidado, facada. Não há, Jenny. Ué, não dei facada nenhuma, não, velho. Que a Flip é meio... Cozada. Vai morrer pra bomba. Você também. Morreu os dois. Vai, gente. Vai, gente. Pique não. Vai, vai, faca, 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 faca. Morreu os dois. Morri. Nossa, levei quatro, velho. Menos lá. Cai, menos lá. Mano, eu queria saber como é que um tiro de M4 dá 34 de... Três tiros de M4 dá 34 de dano. M4 atira feijão, senão pela cabeça, mano. Ah, tá bom. Três acertos. Pra matar são seis. Não tirou nem a metade. Vai, comi ele. Conseguei. Legal que o solp segura essa porra. Tá com a bomba já, Henrique. Tá com a bomba. Tô. Joga pra... Joga pra Jenny. Xuxa, Xuxa, Xuxa. Joga pra Jenny. Jenny, pega a bomba aí. O Xuxa, eu acho que é um... O Xuxa, o Nip. Não! Nossa, mano. Centro na frente. A galera corta aparecendo na frente da bala do Rick, velho. Não é possível, velho. Eu tirei 85. Não é possível, velho. Eu acho que é amor, velho, da bala do Rick. Não é... Não. Quando eu vi a Jenny do nada, assim, por nada. Jenny, Jenny. Ah, eu só errei uma vez. Cala a boca. Não, conta pra mim. O que que você foi fazer ali? Foi dar um beijinho? Não, o Pedro falou pra mim pegar a bomba. Mas ele ia jogar a bomba pro... Você tava com saudade de mim, Jenny? Espera o Roxo chegar, atrasado aí. Vai, um, dois, três. Puta que... Ah, dá pra comer, dá pra comer, dá pra comer. Dá pra comer, dá pra comer. É, mas dá sem parar. Vai, 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 vai. Cadê? Passou, passei, passei. Ó, a biblioteca. Tá, tá, tá. Tá, tá. Vai marcar, vai marcar. Nip, nip. Tá, tá, tá. Da biblioteca, um. Dois nip, dois nip. Dois nip. Dois nip. Mais um, mais um nip. Mais um aí, gente. Tem pro meio, meio. Tadianta de lado. Tchuchu, 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 tchuchu. Ai, ai, ai. Não, tchuchu, tchuchu. Tchuchu, tchuchu. Tchuchu, tchuchu. Tchuchu, tchuchu. Tchuchu. Menos 50. Eu tô com 4 HP, véi. F***, jogou demais. Menos 50, menos 50. Vai pro sol, vai pro sol. Vai pro sol e vai pra correr. Valeu, valeu. Perdi a arma que não rola. Que velho. Atira, atira. Só atira. Eu achei que ela ainda ia conseguir. Só foi porque é esse filho da mãe que veio do lado. Peraí velho, a galera gosta de travar É travar, aparecer nas balas Não, na minha bala Vou dar uma pacada nesse saco desse todinho e arrancar, capar um leque Peguei na gavel mesmo Boa Que isso? Onde que eu morri? Ah, tá aí, tá aí, ó Agora caiu areia Tapete, Jay Tapete, Jay Ah Fiquei perdendo a smoke velho Tinha tapete aí Mereceu Tem um no bombe Segura, segura, segura Ah, fudido mano, fudido Quem tava no tapete e não viu esse cara velho Vai, Jenny Sabia que ele ia falar isso Todo mundo atirando no cara, o cara volta e me mata Vai lá, tem dois e meio, Todd, dois e meio Vamos comer, Jenny Vai comer aí, Todd, cuidado Boa Boa Boa, confio Cuidado Planta, planta direto Ah, tá roubada mano Onde que isso porra tá no mano? Onde que merda tava? Ele passou o CT quando você riu É, quando a Jenny entrou no 3 dele Mano, a gente vai ser impressionante velho Esse é o combo da travada velho Meu Deus, mais Ali, ali Rick, costa, Rick, costa Calma porra Calma porra Porra, mas aí cê deu a costa pro cara que tava te avançando Porra Eu decidi jovem Costa, mas aí cê deu as costas pro costas pro costas pro costas De qualquer jeito eu tinha costas arrombado Que pariu, viu Como se eu fosse ganhar aquilo Caralho, eu comprei a Alpi Eu vou chorar Troca aí, vai Pega isso aí O pior que eu ia comprar é exatamente isso, Toddynho Foda-se, velho, sério Foda-se, puto Eu tava atirando no tapete Ai Mas não, o cara aparece e me mata Mentira Ai que otário, mano Filha da punta Ele sempre vai num gacete Bato Dois no MF Ahhhh Um no banana e outro no MF Não vem pegar Alpi Não vem pegar Alpi Não vem pegar Alpi Não vem pegar Alpi Não pegou, não pegou Não pegou, não pegou Esse mod é muito difícil, velho Caralho Muito velho Eu não tenho mais nada pra comprar só Alpi Eu comprei a Alpi Eu também Eu só tenho Alpi Eu só tenho Alpi e a K Com pra K Nem dinheiro não Ai, caralho, tô cegão Falei Ah, morri Menos 77, banana Só entrei, velho Foda-se, esse round Esse round e essa partida, né? Nossa Menino sabido Falou, valeu Falou, valeu Prefiro barulho Mas bom, galera, teu vídeo é isso Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixe seu like aí embaixo Que eu te pedi lá no começo Se você não deixou ainda Você pode deixar agora no final Se ainda não é inscrito no canal Se inscreve, cara Porque nós temos a meta de chegar a 50 mil inscritos o mais cedo possível Então, mano Se inscreve aí Para fazer uma parte dessa turma de agrotões E lembrando que o canal de todo mundo tá aí na descrição É só você entrar aí Porque, cara, o canal de todo mundo aí vale muito a pena Todo mundo aí faz um conteúdo show de bola Mas então é isso Um abraço E fui! E aí E aí E aí Tchau.